Bom dia, com uma alegria imensa que nós estamos aqui reinaugurando a nossa Casa da Lavoura, um novo endereço. Então eu tenho imenso prazer de convidar todos os nossos amigos e clientes para estar nos fazendo uma visita, aproveitando nossas grandes promoções, condições de pagamento, um espaço maior, então teremos mais opções de produtos, mais qualidade e com certeza um melhor atendimento. Então não deixe de nos fazer uma visita, tomar um delicioso café, aproveitar nossas promoções. Ficamos aqui agora na Avenida 25 de Agosto, em frente ao Espaço Alternativo, próximo à Caixa Econômica. Então será um prazer receber você, amigo cliente. Eu trabalho na Agenera União, a Agenera União é uma divisão da União Química, Farmacilde, uma empresa de oito décadas já no mercado, no cenário nacional. E vem junto com a Casa da Lavoura, proporcional ao Amigo Pecuarista, mais variado, mais completo, linha de produtos para a saúde animal, tanto da produção quanto da reprodução. A gente tem uma linha completa da parte de reprodução, desde implante, hormônio, pra quê? Aumentar a produtividade. E a Casa da Lavoura, junto com o Amigo Pecuarista, aqui em Rolim de Moura, vem proporcionar isso aí, trazendo maior apoio para o aumento da produtividade. Temos também o Lactotropin, o COSLAQ, que são produtos para aumento de produção de leite. São produtos que vêm dos Estados Unidos, diretamente aqui para o nosso pecuarista, aqui em Rondônia. Então hoje, o pecuarista, o agricultor em Rolim de Moura, ele tem produtos de última geração, produtos testados e aprovados no cenário global. Reforçando, estamos aqui hoje, na reinauguração da loja de Rolim. E gostaríamos de convidar todos vocês, que são os nossos clientes, que aderem às tecnologias que nós oferecemos, vem aqui prestigiar a loja Casa da Lavoura, aqui em Rolim, que está mais ampla, equipe ampla, para melhor atendê-lo. Será um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui com a gente. Sempre encontramos produtos que a gente procura, variedade, são os bons laboratórios, preço. E o mais atraente deles ainda é que quase dá para engordar um boi para depois pagar o produto. Temos estacionamento, numa avenida, o espaço interno aqui também é muito bom, refrigerado. Temos estacionamento, numa avenida, o espaço interno aqui também é muito bom. Obrigado.